Tem horas em que a gente não pode descuidar da segurança, na hora de descer uma escada, sinalizar uma porta de vidro ou até mesmo se orientar dentro de um hospital. Em todos esses usos, a fita de demarcação de solo da Adere cola com você. Ela é resistente à água e suporta bem o atrito, podendo ser utilizada em ambientes internos e externos. Ideal para o uso em indústrias, escritórios, supermercados, bancos, shoppings. Além disso, a fita de demarcação de solo da Adere resiste a altas temperaturas e possui diversas cores para variar a aplicação. Conheça mais sobre os produtos Adere acessando o nosso site e as redes sociais. Adere, colou, tá colado!